Fala aí pessoal, então, bom, vamos então fazer aqui uma corrida aqui então Uma corrida aqui, lembrando que essa corrida aqui ela não é terré, ela não é acrobática, ela é uma corrida terrestre normal Uma corrida terrestre normal, aí como vocês podem ver Vamos ver Uma corrida terrestre aí, normal Normal, tipo, que não tem manobras em série, essas coisas Mas vamos lá então Essa é a primeira corrida aqui, na verdade não é a primeira não, eu já fiz umas corridas normais Vamos ver como que é a bagaça Ah, ó, ah, bicho Meu Deus, passou por um, passou por um Nossa, eu nem lembro dessas corridas Ah, fé Ainda bem que tá no modo fantasma Wallride da desgraça É mesmo Essas corridas desses Wallrides normais eu não sou muito bom, não Eu me tenho alguns, eu me tenho alguns, eu me tenho alguns Ó Tinha que ter impulso nessa porra Porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um cara cometeu suicídio Um louco Não Vai Um cara saiu, mas eu não vou desistir Não 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 tem como passar isso daqui Eu não sei Eu não sei se Eu acho que esse carro aqui não é muito bom pra esse tipo de corrida aqui Um Wallrides Esse aqui é o tipo de corrida que muitos faziam Antes eu consegui, meu Deus Ai Graças a Deus Meu Deus do céu Então na hora Deu certo Um louco Engraçado Engraçado que esses pirais aí Era basicamente o que vinha antes Basicamente antes das corridas acrobáticas E a Rockstar com o Moco Pode ver aqui fazer esses Wallrides aí de container de coisa Nossa incrível mesmo Esses padrões de Wallrides aí E geralmente esses veículos aqui Eu me lembro que o pessoal usava mais os entornos Qual a diferença é que a corrida é na rua mesmo Infelizmente eu vou perder essa Porque eu sou péssimo em corridas terrestres que tem esses espirais assim Eu vou até que bem na parte Até chegar no espiral já complica daí Que no caso é ali ó Até chegar no espiral já complica a parada ali Olha só Aqui é de boa Aqui é de boa Aqui é de boa Oh Na verdade não foi tão de boa assim É muito chato Eu vou tomar um NC logo de cara Tô sentindo isso Ainda bem que tá em modo fantasma Porque meu Deus do céu Esses Wallrides aqui em modo normal Deus me perdoe É um... É um absurdo E também não tem como trapacear Porque os checkpoints estão muito por ali ó Mas como que os caras conseguiam sair do carro? Como que os caras conseguiam sair do carro? Essa corrida que nem GTA é? Ah, os caras saíram do servidor Meu Deus O espaço é tão pequeno que é tão apertado É impossível mesmo Eu tô vendo que um monte de gente tá saindo Mas aqui a gente não desiste Aqui a gente é BR 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 Rua e Rua e Rua e BR É Eu até trouxe uma corrida com Wallride Só que não era um Wallride tão alto assim Não era um Wallride Não, esse também não é muito alto mas Tipo, também era um Wallride um pouco fácil Acho que um outro saiu também ó Ó O carro terminou Vou tomar o NC logo do cara Pior que essa corrida tem 3 voltas Ó Ó Chega ali o carro perde impulso Eu realmente acho que peguei o carro errado mesmo Eu devia ter pegado um carro normal mesmo Um carro bom mesmo Esse tipo de corrida é o Zentorno e o Osiris No caso E o Osiris Que é muito bom mesmo Ah De novo O cara ficou parado e não consegue mais ir Porra Eu não vou tomar NC não Não Eu cometi suicídio Nossa Meu Deus do céu Isso daqui tá muito Muito Ó Ó Ó Ó Ó Às vezes o carro não salta direito Esse é o problema Essas corridas com Wallride assim Com esses Com essas Com essas Com esses pirais aí coisa Não vou Não use mais Essas Não use tipo esses carros aqui ó Tipo como O MS7B O Tyros Eles são mais bons nas corridas acrobáticas, mas nessas corridas terrestres, com esses espirais aí, eles não são muito bons. Eles são bons mesmo em corridas terrestres sem os espirais. Isso pelo menos mostra que os wallrides não morreram, mesmo depois da atualização de manobras e crânios rachados. Ó, o carro tá perdendo força. Mas eu acho que eu vou ficando esse vídeo por aqui, eu vou sair dessa sessão então. Espero que vocês tenham gostado, então deixe seu like, comente, favorita e mais importante de tudo se inscreva no meu canal. Então, falou pessoal, até o próximo vídeo então e fui!